A sua mãe falava na Camila, você é um bonequinho, o meu nome é aquele bonequinho, o boneco assim? O Chuck, o Chuck, o Chuck, o Chuck, o Chuck, tem o olhinho azul igual ele, é isso aí, é o Chuck. Chuck, o Chuck, o Chuck, a mãe falava na camila, você vai ser pior que camila, viu professor? Vai apagar língua, a mamãe vai apagar língua. Sofía 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 Parabéns Pra você Dessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida É Carinho Tá batendo? Sou sua bate palminha Hoje vai ter uma festa Vou lhe guaraná Muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos GGB Mil felicidades Amor no coração Que a vida seja sempre Tô de emoção Bate palminha A 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